Vai lá papai Vai lá Vai papai Vai papai Vai lá papai Vai papai Vai papai Vai papai Pé direita no quadril Pé direita no quadril Pé direita no quadril Pé direita no quadril Segura aí mo Pega Pega Força, Bidu! Deixa aberta, deixa aberta! Força, Bidu! Deixa aberta! Pode deixar aberta, Gabriel! Pode deixar aberta o tempo todo! Deixa aberta, deixa aberta! Deixa aberta! Ele vai na produção! A meta, deixa aberta! A meta é sua! A meta é sua! A meta é sua! A meta é sua! E se não ele me dá esse pé assim O senhor pessoal E pra mim o senhor vai colocar O senhor não quer lutar Bora Gabriel! Bora minhada, Gabriel Trabalha com o pelo dízimo Já não se enrolaba O senhor não enrola pelo piso Vai pelo quadril, bora Deixa a velha aqui Vamo pro seu povo Força, Bidu! Força, Bidu! Isso, chuta ele, chuta ele, chuta, chuta ele! Segura, Bidu! Vai, Bidu! Isso, bata ele, vai se preparar com o quadril, isso! Pega pela perna! Pega pela perna! Estica pra cabeça! Estica pra mim! A perna de dentro, chuta a muda, meu cara! A perna de dentro, chuta a muda e bora pra cabeça! Tira a perna de dentro, torna a perna! Pega pela perna de dentro, vou dar uma cena pra cabeça! Doce! 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 Foi muito bem, babá! Doce! 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 Vai no pé, só pé, boa! Vai no pé, só pé, boa!